Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um ponto muito bonito e também muito fácil de fazer aqui no canal. Esse ponto, ele é múltiplo de quatro mais três, ou seja, nós vamos fazer de quatro em quatro correntes iniciais até atingir o comprimento da nossa peça. No final, adicionamos mais três correntes. Então, múltiplo de quatro mais três. Para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar com 23 correntes. Os materiais que eu vou utilizar aqui no vídeo para a confecção dessa amostra, eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Depois de fazer todas as correntes, nós vamos laçar a agulha e começar a trabalhar na quarta corrente. Temos a primeira, segunda, terceira. Na quarta corrente, vamos colocar a agulha e fazer aqui ponto alto. Laçamos, vamos na próxima corrente e trabalhamos também ponto alto. Ficando com três pontos iniciais. Essas três correntes aqui do canto do trabalho já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Então, agora, vamos fazer uma corrente, laçar a agulha, vamos pular três pontos de base. No quarto ponto, vamos trabalhar ponto alto. Laçamos, voltamos dentro do mesmo espaço e trabalhamos mais alguns pontos altos até ficarmos com cinco. Fizemos, então, os cinco pontos altos, ficando dessa forma o início da carreira. Vamos, agora, fazer uma corrente, laçar a agulha, pulamos três pontos no quarto. Vamos trabalhar cinco pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, pulamos três de base no quarto ponto, vamos trabalhar novamente cinco pontos altos no mesmo espaço. Então, o corpo do nosso trabalho vai ser feito com essa repetição, tá? Sempre fazemos cinco pontos altos juntos no mesmo lugar, dando um intervalo de três correntes. Fazemos uma corrente, laçamos a agulha. Para finalizarmos a carreira, nós vamos pular os três pontos. No quarto ponto, nós vamos trabalhar ponto alto. Vamos no próximo, trabalhamos também ponto alto. E no último, nós também trabalhamos ponto alto. Então, nós finalizamos a carreira exatamente como nós começamos ela, dessa forma. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Esta corrente, ela já serve como o primeiro ponto desta carreira. Então, nós vamos no segundo ponto, trabalhamos ponto baixo. Vamos no próximo ponto e trabalhamos também ponto baixo. Vamos fazer uma corrente. No próximo ponto alto que nós temos aqui, vamos trabalhar ponto baixo, dessa forma. Agora, nós vamos mudar um pouquinho a forma que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos laçar a nossa agulha. Vamos pegar o próximo ponto em relevo, dessa forma, abraçando o ponto. E aqui, nós vamos fazer duas laçadas, tá? No mesmo lugar. Laçamos, tiramos essas quatro laçadas, laçamos e tiramos mais duas, tá? Ficando dessa forma aqui o desenho do nosso trabalho. Vamos voltar nesse ponto que nós trabalhamos e fazemos ponto baixo. Laçamos a agulha. No próximo ponto, vamos repetir, fazendo as duas laçadas no mesmo lugar. Tiramos quatro laçadas e tiramos mais duas. Voltamos no mesmo ponto e trabalhamos ponto baixo. Laçamos e agora, vamos fazer o terceiro ponto da mesma forma com duas laçadas. e voltamos no mesmo ponto e trabalhamos ponto baixo. E assim, ficou o desenho do início desta carreira. Vamos fazer uma corrente. Próximo ponto alto que nós temos aqui, trabalhamos ponto baixo. Laçamos, vamos no próximo ponto, abraçamos ele e trabalhamos aqui as duas laçadas no mesmo lugar. Voltamos nesse mesmo ponto e trabalhamos ponto baixo. E agora, repetimos mais duas vezes. E agora, vamos lá. Agora, vamos fazer uma corrente. Próximo ponto alto, trabalhamos aqui o ponto baixo. E agora, repetimos, né, o que acabamos de fazer nesses dois espaços. Depois de finalizar essa parte com o ponto baixo, vamos fazer uma corrente. No próximo ponto alto que nós temos, vamos trabalhar ponto baixo. Finalizando a carreira com os três pontos baixos que nós iniciamos, né, todo o nosso trabalho. Então, fazemos aqui o último ponto em cima da terceira corrente de base. Agora, nós vamos mudar a cor do nosso fio. Então, eu vou desmanchar esta última argolinha que nós fizemos. Vou pegar esta outra cor, pode ser a cor de preferência de vocês. E assim, finalizamos o ponto baixo. Vamos trabalhar três correntes. Viramos o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nesse espaço que nós temos aqui, vamos colocar agulha e trabalhar cinco pontos. Fizemos os cinco pontos altos nessa primeira parte, vamos fazer uma corrente de separação. Laçamos a agulha, vamos direto no outro espaço que nós temos aqui. Trabalhamos, novamente, cinco pontos altos. Uma corrente, e assim, vamos repetindo até o final. Chegando aqui no final da carreira, temos o desenho dessa forma. Vamos laçar a agulha. No último ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Sem fazer aqui nenhuma corrente de espaço, tá? Podemos ir direto pra finalização da carreira. Fazemos uma corrente de subida. E agora, nós vamos direto no primeiro ponto que nós temos aqui desses cinco pontos altos. E fazemos ponto baixo. Laçamos a agulha. Vamos abraçar esse segundo ponto que nós temos. Laçamos e trabalhar as duas laçadas. Voltamos nesse ponto e trabalhamos ponto baixo aqui atrás. Laçamos. Próximo ponto alto. Laçamos. E fazemos aqui as duas laçadas no mesmo lugar. Aqui atrás. Vamos finalizar com ponto baixo. E agora, repetimos mais uma vez. Depois de finalizar essa parte, vamos fazer uma corrente. No próximo ponto, trabalhamos ponto baixo. E agora, repetimos o que fizemos aqui nessa parte, nessa parte também, e nessa parte também. Chegando aqui no final desta carreira, nós vamos finalizar aqui em cima desse último ponto, fazendo ponto baixo. E em cima dessa terceira corrente, trabalhamos também ponto baixo. Sempre que nós iniciarmos com dois pontos baixos, finalizamos também com dois pontos baixos, dessa forma. Agora, eu vou trocar de cor novamente. Vocês podem fazer de quantas cores vocês quiserem, ou apenas de uma cor só, né? Também vai ficar bem bonito. Agora, então, da mesma forma que nós trocamos de cor anteriormente, eu vou trocar novamente aqui. Fazemos três correntes. Laçamos a agulha, viramos o trabalho. E aqui no início, nós vamos começar a repetir a primeira carreira. Então, esse ponto, ele é formado pela repetição dessas quatro carreiras, tá? Então, agora, nós vamos repetir a primeira carreira, começando com três pontos altos. Dessa forma. Reparem que é a mesma repetição que fizemos aqui embaixo. Agora, vamos fazer uma corrente de espaço. Laçamos. Dentro desse espaço que nós temos aqui, vamos trabalhar cinco pontos altos. Fazemos uma corrente, laçamos a agulha, vamos no próximo espaço, e trabalhamos também cinco pontos altos. Uma corrente, e fazemos aqui a mesma coisa. Chegando aqui no final, vamos fazer uma corrente, e vamos finalizar fazendo três pontos altos. Então, eu vou aqui nessa última corrente e conto um, dois, três. Então, aqui, eu começo a trabalhar os últimos três pontos altos, tá? Porque o último ponto alto, nós fazemos em cima desta corrente aqui, que serve como um ponto baixo, né? De base, tá? E aí, finalizamos assim, esta carreira, que foi a repetição desta primeira carreira aqui. Agora, fazemos uma corrente, que serve como o primeiro ponto baixo desta próxima carreira. Vamos repetir agora a segunda carreira. Então, fazemos aqui os três pontos baixos. Uma corrente, vamos no próximo ponto, e trabalhamos ponto baixo. Laçamos a agulha, e agora, vamos trabalhar aquelas duas laçadas. No mesmo lugar, abraçando o ponto alto. Fechamos aqui com ponto baixo, logo atrás, né? No mesmo ponto aqui de base. Repetimos nos outros dois pontos. Fazemos uma corrente, aqui ponto baixo, e repetimos dessa forma até o final. Chegando aqui no final, nosso trabalho está ficando assim. Nós vamos fazer uma corrente. Eu já finalizei ali com ponto baixo, e aqui no próximo ponto alto, fazemos ponto baixo. Ponto baixo no próximo, e em cima dessa terceira corrente, também fazemos ponto baixo, tá? Então, reparem que eu apenas repeti essas duas carreiras com essas duas carreiras aqui de baixo, tá? Igualzinho. Então, aqui em cima, nós vamos repetir essas duas carreiras aqui. Esses fios aqui na lateral, vocês podem finalizar como vocês desejarem. Geralmente, eu finalizo dessa forma, escondendo eles aqui por dentro dos pontos. Então, eu passo eles assim com a própria agulha do crochê, tá? Quem quiser abrir esse fio aqui, passar dois fios pra cada lado e fazer um nó, tá? Também pode. Mesma coisa, fazemos com esse outro fio aqui. Depois, no final da peça, quem quiser fazer uma carreira de pontos baixos aqui em volta, né? Com uma das cores, ou até mesmo podem fazer um bico aqui que vocês desejarem, tá? Fica a critério de cada um de vocês a finalização dessa peça. Nessa amostra um pouco maior, eu fiz com essas outras cores. Fica um trabalho muito delicado, também muito bonito. Conseguimos visualizar bem os pontos, né? Toda essa parte em relevo aqui, todo trançado, né? Nessa parte de cima. Esse, então, é o lado direito da nossa peça. E o lado avesso fica com esse desenho aqui. Também fica um desenho muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.